A CIDADE NO BRASIL Não ouviste? Como é que vamos arranjar dinheiro? Claro, eu não vou prostituir. Olha, calma. Eu ainda não considerei essa opção. Ninguém considerou, nem vai considerar. Porque isso não está na mesa. É pá, ainda não pararam com isso. Estão muito bem elas, olha. Mais valia filmar as gajas e vender. Porque, pá, pelo menos ganhámos alguma coisa. Porque eu só estou a ganhar transtorno e nem dormi nada. Olha, e falar a sério? Um bocadinho. Só um bocadinho a sério. E achas que eu não estou a falar a sério? É a noite toda nisto. Por exemplo, podemos vender coisas para a Feira da Ladra. E vendemos o que, Lara? O sofá que encontramos na rua? É vintage. Hello. Hello. Estão muito penteadas vocês. Made by Emma. Olha, vamos aproveitar que estamos aqui todos. E falar da questão da renda. Como é que querem pagar? Querem vender droga? Ah, boa. Olha, assim não temos que pagar a renda. Vamos só presos. Desprezo que sem abrigo. Eu acho que devíamos fazer todos horas extra. Não. Não. Só se for enquanto eu durmo. Ó pessoal, está bem. Mas... Vender droga também não é péssimo. Também quanto tempo é que apanhas. Vocês têm no sono que são completamente malucos. Não, não. Vocês é que estão todos malucos. Podemos, olha, só tirar 5 minutos. 5 minutos foi pensar numa... Uma solução realista. Pronto, está bem. Sei lá. Eu chupo e cobro. E pronto, 30 pau normal. 40 se vierem na cara. E 60 com o prejuízo se me virem no olho. Chega! E pronto. Não chega! Beatriz, não tinhas um trabalho... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Uma flor, uma pequena flor que eu colhi...